E o programa Plantando Ideias participou de uma caminhada lá no Parque Sabiá. E você vai ver agora o porquê. Veja só! Fala um pouquinho sobre o Avril Verde, que foi um movimento que foi organizado durante todo o mês de abril. O que é em prol das ilhas de acidente de trabalho, Whindersson? O movimento Avril Verde veio nascido no sindicato dos técnicos de segurança do Paraná, pela pessoa do Adir Souza. Este ano nós resolvemos fazer uma mobilização maior na cidade de Uberlândia. Então, empresas como Algar Telecom, Britamix, Realiza Construtora, Erlan Foods, Senai, Fieng e outras. Prefeitura, Câmara Municipal. A Prefeitura, Câmara Municipal. Todos se imbuíram desse tema e, graças a Deus, mobilizam. A Caça, Medicina do Trabalho. A doutora Vânia Diniz, o doutor Geraldo, o importante, estão aqui com a sua unidade móvel, prestando assistência médica, o Seconce, do Sinduscom. Então, são várias entidades públicas e privadas, o Ministério Público, que nos ajudou com toda a infraestrutura. Então, o importante é esse. É um conceito que era classista, porque nasceu no sindicalismo dos técnicos de segurança de trabalho, mas ele hoje é comum de toda essa sociedade. Ele abrange toda a sociedade. Conseguimos fazer isso um movimento de todos. E isso é que valida, né? O que nasce por um, mas que multiplica em todos. E a Viviane, como presidente da Viata, está aqui abrindo, abrilhantando essa festa linda, a caminhada. Realmente, Viviane, quando a gente lembra as vítimas de acidentes de trabalho, a gente lembra, claro, saber da importância, mas a gente quer que elas tenham, pelo menos, também qualidade de vida e quer também a prevenção, não é, Viviane? Então, a pessoa que se acidenta, com certeza, perdeu a qualidade de vida. E nós estamos aqui trabalhando a questão prevencionista. Prevencionista, você deve se lembrar, nós já fizemos outros eventos anteriores, estão aqui algumas lembranças. E hoje é uma data muito importante. Todos nós trabalhamos e queremos voltar para os nossos lares com segurança. Então, nós estamos aqui hoje fazendo um momento de reflexão sobre a condição do trabalhador. Então, venha você também participar, você dentro da empresa, o patrão, o empregado, o cidadão. Você tem que trabalhar a questão da prevenção. A sua saúde não tem preço. E como é que você faz isso? Participando de eventos como esse. Viviane, a Viatra também auxilia as pessoas que foram vítimas de acidente de trabalho. Nós sabemos que isso é muito importante, esse papel. Fala um pouquinho desse trabalho que a Viatra realiza aqui em Uberlândia. A Viatra tem, primeiramente, a função de informar, de trazer às pessoas eventos que já estão sendo feitos com bastante habitualidade. Veja bem, essa não é a primeira caminhada. E também tem a questão de levar as pessoas quais são os órgãos que podem ajudá-las após um evento, após um agravo, após um acidente, após a aquisição de uma doença ocupacional, o que é gravíssimo. Então, nós encaminhamos ao INSS, encaminhamos aos hospitais, aos órgãos que podem realmente dar um respaldo à pessoa que sofreu um acidente enquanto trabalhava. Silvia, o Sereste tem um fórum permanente. Explica direitinho para as pessoas que estão em casa, conhecer, ter acesso, saber sanar as dúvidas em relação à segurança do trabalhador. Sim, o papel do Sereste é o papel de estar conciliando todas as ações referentes à saúde e segurança do trabalhador. Nós temos um fórum, que é um fórum permanente de saúde e segurança, que abrange todo o Triângulo Mineiro. É um fórum aberto a todas as pessoas, a todas as entidades que queiram lutar, queiram mudar essa cultura que nós temos hoje de um alto índice de acidente, um alto índice de adoecimento. Então, esse fórum se reúne mensalmente e discute quais as reais necessidades daquele momento que precisa estar sendo alavancado, estar sendo resolvidas. Então, o Sereste trabalha nessa área de educação de saúde, de vigilância e saúde do trabalhador e na mudança dessa política, da política de se fazer saúde e não se fazer doença.